Eu fechei... E os seus textos, né, de crônicas, pra teatro? Essa também é uma praia tua. Como é que você começou a sua carreira de escritora? Você fez curso também pra isso? Ah, imagina! Não, eu fiz tudo na alma. Eu comecei a escrever, acho que eu tinha 11, 12 anos por aí, aquelas poesias de amor, aquelas coisas, buscando rimas. E sempre gostei de escrever. Aí eu comecei a escrever textos, começou a dar certo, escrever comédias, começou a dar certo. E tem, por exemplo, eu tô pra lançar um livro, eu digo eu tô pra lançar porque tem gente que fala assim, ah, ha, ha, que você vai lançar, né? Porque eu tô enrolando, porque é uma coisa muito... Ela é conturbadora. Existe essa palavra? Claro que existe. São assim, coisas que nós todos sentimos, pensamos, mas nós jamais vamos dizer, dentro da relação. Então, assim, é uma coisa que mexe tanto. Eu já vi gente chorar, já vi gente se separar, sabe? Aquilo assim, que todos nós pensamos, mas você nunca vai ter coragem de falar pra outra pessoa. É, verbalizar é uma coisa complicada, né? Existem, inclusive, problemas mais sérios. Você tem amor à sua vida, por exemplo, e você quer continuar vivo, você não vai chegar pra sua mulher, sua companheira, sua namorada, dizer, você tá um pouco cheinha. Eu tampouco, você é um atestado de estupidez, você vai morrer mesmo, né? Mato, mato. Mas não é, sem dúvida nenhuma. Agora, engraçado, que atriz, cantora, escritor, você se envolveu com moda também, Cris? Pois é, quando eu queria fazer teatro, minha mãe ficou enlouquecida, minha mãe e meu pai. Por quê? O irmão da minha mãe foi um ator e é um... Pois é, um ator muito famoso na Itália, na época, nos anos 60, que tinha o cabelo aqui na cintura. Sim. Uhul, andava com a turma toda, chegava de madrugada. Sabe aquela turma antes do Ré, um pouquinho? Sei, sei, sei. Bom, então aquilo era um péssimo exemplo familiar. Quando eu ia, eu achava aquilo, ele era meu ídolo. Eu achava aquilo, gente, eu achava aquilo o máximo. Eu via ele chegar com a turma dele, com aquelas atrizes maravilhosas. Eu achava que aquilo era tudo, aquilo era vida pra mim. Eu falei, isso que eu quero ser. Quando eu falei anos depois pra minha mãe, ela disse, não! Bom, foi um escândalo. Tanto que eu fiz a faculdade de publicidade e no dia que eu me formei, eu falei assim, agora você vai... Aí o seu diploma, eu falei, você vai buscar. Ele é seu. E ela foi buscar e enquadrou e ficou muitos anos na casa dela. Aí é que eu voltei a ser atriz. Então eu ensaiava escondido, fazia peças escondidas. Era uma coisa do horror. Foi muito difícil. Tem uma coisa também hoje... Isso passou, isso foi... Vivi isso, você viveu, isso faz parte da nossa vida. Sim, claro. Famílias conservadoras têm uma... Escolhem pra gente outro tipo de coisa. Agora, você disse que por uma árvore você enfrenta um exército. Fez isso tão bonitinho. E não é porque seja botânico, não. É porque achei bonitinho mesmo. Você acha que nós estamos no caminho de sermos um país mais sustentável? Olha, eu tenho pensado muito nisso e eu estou me entristecendo. É uma coisa que eu não acho legal, mas está mais forte do que eu. Eu acho que está valendo o eu. Acabou o nós. Então, eu tenho visto isso na rua, em qualquer lugar. Por exemplo, quando eu disse por uma árvore, tem uma seringueira, eu moro numa dessas alamedas aqui, imensa, tem mais de 100 anos. E um dia eu estava em casa e ouvi uma serra, aquele barulho horrendo. Para mim é como uma bomba atômica, aquela serra. Aí eu saí na portaria e olhei e estava a prefeitura dizendo que ia podar. Mas a forma deles podarem eram assim, galhos deste tamanho. Eu falei, não, você não está botando, você não está podando, você está matando essa árvore. Bom, eu fiz um escândalo. Eu fiquei sozinha assim, abraçada à árvore, chamei um, chamava a vizinhança. Sabe escândalo? Eu falei, você não vai podar essa árvore, você não vai mexer nessa árvore. Não, mas eu sou da prefeitura, eu não estou nem aí com você, você não vai. Bom, foi um barraco daqueles assim, então assim, mexeu com o bicho, eu já parei com o Scania, Rony. Porque o Scania tinha um vira-lata desses de rua, machucadinho, e ele não conseguia levantar. E o Scania assim, sabe? Eu falei, ele vai passar em cima. Aí parei na frente do Scania e falei, pode parar. Você passa em cima dele, então passa em cima de mim. Você está vendo que o bichinho está doendo? Então assim, eu tenho umas coisas assim, tem gente que acha louco, né? Acha ousado, mas é intrínseco, é instintivo. Não mexa com a árvore, entendeu? Não pode, não estraga. Mesmo com árvores como essa, por exemplo, esse ficus elástica, que chamam de seringueira aqui, que não é seringueira, que é uma planta que foi trazida para o Brasil a rever, porque não foi o eucalipto. Uma planta que não tem nada a ver com a gente, ela não tem nada a ver com a nossa flora, mas trouxeram, como foi o eucalipto, né? De repente infestam, aí depois o troço vem e querem consertar. Não tem mais jeito, já está. Deviam ter visto isso antes. Que é aquela que tem a raiz que vai arrebentar tudo. Não, arrebenta tudo. Eu tenho duas no meu jardim, estão imensas, eu não tenho coragem de tirar, não vou tirar. Os ficus todos tem esse tipo de coisa. O que que eles vão plantar? Ficus. O que que eles queriam plantar eucalipto pela cidade inteira? Que são plantas que elas não deixam que as outras aconteçam. Esse é um problemaço e pouca gente sabe disso. É, o ficus é terrível. Eu plantei dois brincando no meu quintal pequenininho. Então, uma enorme, são duas árvores enormes, as raízes já estão derrubando o muro. E onde eles estão, outra árvore não vai. É, né? É, isso é uma coisa complicada. E isso devia ter um pouco mais. As pessoas deviam ter mais, quando? Conhecimento. Conhecimento. Depois não tem esse problema de abraçar a árvore, que é o que acontece. É uma árvore, está lá. Bom, não interessa. Agora você falou, eu quero saber dessa história aqui. O que é isso aqui? TV Loucos por Comédia. O que é isso aqui? É mais um daqueles meus momentos assim, não tenho nada o que fazer, o que eu vou fazer? Preciso inventar alguma coisa. Eu peguei amigos de teatro, de televisão, atores conhecidos, que estavam parados. Ai, que bonito isso. É. E e-mails que a gente recebe na internet desses engraçados. Eu não sei o que fazer com esse negócio. Eu vou acertar, vai falando. E e-mails engraçados, histórias interessantes. Ai, eu falei assim, a gente podia dramatizar isso. Obrigada. Por que não dramatizar? Vamos fazer a novelinha? Vamos interpretar? E ai eu peguei o Carlos Briani, Luiz Guilherme, o Arduin, o Tadeu de Pietro e foi em casa mesmo, com uma camerazinha bem simplesinha, vamos fazer? Vamos. E ficou assim, tão engraçado, porque são, assim, não tem nada escrito. São e-mails de histórias, de textos que alguém manda, você não sabe quem, não vai descobrir nunca. E a gente começou a dramatizar. Isso começou a ficar assim, de um vídeo viraram três, viraram cinco, quinze, vinte, trinta. Falamos, gente, como é que vai chamar isso? Aí, acho que o Cacá, meu marido, falou assim, TV Loucos por Comédia, porque a gente é louco por comédia. Adoro também. É. Que é pra pessoa rir, dar risada, tá no baixo astral, tá num momento assim, pega, liga. Tá jogando na internet isso? Já está na internet. Que é www.tvloucosporcomédia.com.br Vou acessar hoje, tem que chegar em casa de madrugada. É uma bobageira, são piadas que a gente falou assim, se a gente dramatizar essa piada, o que acontece? E a gente começou com uma tal do Viagra, que você já deve ter visto, é um texto da mulher que faz o marido tomar Viagra de qualquer jeito. E é muito engraçado. Não conta que eu quero ver, senão vai ter graça. E muita gente está gostando, então a gente está querendo produzir mais e, tipo, profissionalizar um pouquinho mais, né? Que a gente fez assim de, sabe, de paixão mesmo, de fazer em casa mesmo, seja o que Deus quiser. Não, essas coisas que são apaixonadas ou apaixonantes, sempre dão certo. Sempre, né? São. Amor meu, obrigado por ter vindo. Ai, Rony. Você é muito queridinha. Você que é muito queridinha. Eu gosto de você. Ah, te amo. E tão bonitinha, tão bonitinha, italianinha, a coisa mais linda do mundo. Falei que você achava linda? Então, obrigado, amor. Obrigada, meu anjo, obrigada. Sucesso para você, Cris. Volte sempre, viu? Obrigado por ter vindo, meu amor, mais uma vez. Eu te agradeço. Tá bonitinha. Essa roupa parece que é, tá embrulhada para presente. Eu desejo esse é o lacinho. Lá, 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 lá. Essa é Cris Nicolotti, nossa querida amiga, um talento monumental que hoje nos faz este prêmio. Está conosco. Obrigado, meu amor. Beijo grande. Obrigado a você. Beijo, querido. Beijo. Beijo. Beijo.